Dando continuidade à colaboração premiada do senhor Reginaldo Barrocha Campos, nós vamos tratar agora do núcleo funcional. Lembrando que o Reginaldo está a todo tempo acompanhado da doutora Jânia Pélvia, a sua defensora pública. Reginaldo, como adiantado, nós vamos agora tratar do núcleo funcional. Nós estamos falando exclusivamente da Câmara, de tudo o que ocorreu no âmbito da Câmara de Vereadores. E nesse núcleo funcional nós temos a Maria do Socorro, o Ezequiel, o Ângel, a Sara, a Ardilene e o Wilson. Em relação à Maria do Socorro, que é quem nós vamos tratar agora, o que é que o senhor tem a nos dizer, quem era a Maria do Socorro e o que foi que o senhor teve errado em relação ou juntamente com ela? A Maria do Socorro é uma pessoa muito atuante durante o nosso mandato, uma pessoa que não merecia estar passando pelo que ela está passando. Ela, durante o primeiro... Durante ela estar como... me assessorando na gestão de 2015 e 2016, ela me repassava uma quantia, não recordo o valor, aproximadamente mil e pouco, mil e duzentos, mil reais, uma coisa assim. E também... esse ano de 2017, ela me repassou por quatro meses mil reais. Eu pedia a ela para... ela entendia que também era importante para o trabalho social que nós desenvolvíamos e para outros compromissos que nós tínhamos. Particulares, inclusive? Sim. E... ela... mas ela não sabia disso, né? Ela se invertia para os trabalhos sociais. E ela entendia que... que era necessário também porque nós tínhamos vários projetos. Reginaldo, qual era o cargo ocupado pela Maria do Socorro? Ela ocupou o chefe de gabinete. Ela era o chefe de gabinete da... da... da minha gestão. Ela iniciou na sua gestão... Nós estamos falando de 2015. Sim. Ela iniciou na sua gestão o cargo de chefe de gabinete? Sim. Qual era o salário de uma chefe de gabinete? Quatro mil. Quatro mil? Desse salário de quatro mil, qual era o valor aproximado que ela repassava? Acho que mil reais, mil e duzentos algumas vezes. Mas... variava essa média. Esse repasse que Maria... que Maria do Socorro fazia era decorrente do salário? Sim. Esse repasse era feito direto ao senhor? Sim. Era entregue em mãos? Sim. E espécie? Espécie? Sim. Ocorria esse repasse na câmara de vereadores, no seu gabinete? Sim, algumas vezes foi. Além do cargo de chefe de gabinete, Maria do Socorro exerceu outro cargo na câmara? Não. Ah, sim. Ela era assessora parlamentar. O cargo de assessora parlamentar, o salário, seria o mesmo? Acho que ela tinha mil e quinhentos que ela recebia. O de assessora? Sim. E quando ela exerceu o cargo de assessora parlamentar, ela repassou dinheiro? Não. O senhor solicitou dinheiro? Não. Não solicitou? Não, só solicitava de quem ganhava mais se a pessoa quisesse também. Ela não era obrigada. Mas quando o senhor mudava o cargo, por exemplo, de assessor a chefe de gabinete, o senhor já fazia com o intuito do retorno de parte do salário? Algumas vezes, sim. A maioria das vezes. E esse cargo da Maria do Socorro foi a sensação? Sim. Me diga uma coisa, foi todo o ano de 2016 e mais quatro meses de 2017, foi isso? Foi. Não recordo se foi tudo, mas provavelmente. E quando o senhor falou a primeira vez isso pra ela, olha, vou aumentar teu salário, mas tu vai se devolver uma parte. Qual foi a reação dela? Ela... Ela... investimento na área social pro mandato. Ela não questionou que tava certo, que tava errado? Não, porque... Ela... Porque levava ela a entender que era pra investir no projeto, nos projetos. Mas o salário dela aumentou, o senhor ficava com uma parte, mas o que de fato ficava pra ela? Houve uma crescima, uma melhora pra ela? Sim. Houve, sim. Mesmo o senhor ficando com o pato? Sim. Bem, é... A... Maria do Socorro, ela também está implicada na questão da SESPA, mas nós não vamos tratar disso, só pra lembrar que ela tem uma outra imputação. Mas nós... Aqui nós estamos tratando exclusivamente do núcleo da Câmara, tá? Nós estamos no núcleo funcional. Encerrada a Maria do Socorro, nós vamos passar para a Sara. A Sara também tem implicação no núcleo da saúde. Aqui é exclusivamente em relação à Câmara. Como que o senhor conheceu a Sara e se o senhor ficava com parte do salário da Sara? Conheci a Sara na casa dos parentes da minha esposa e ela me pedia por várias vezes para conseguir um emprego para ela na área da saúde ou qualquer outra área, mas nunca dava certo. E quando eu acabei de estar na presidência, encontrei ela na frente da Câmara e fiz o convite a ela. Foi eu mesmo que a convidei e ela aceitou. E eu não tive o cuidado de perguntar se ela tinha outro trabalho. E ela também omitiu essa informação e acabou sendo lotada como assessora parlamentar para fazer um trabalho de assessoramento nessa área social e visitas de famílias carentes. Quando eu pedisse para ela visitar, visitar pessoas doentes no hospital e naquele primeiro momento eram só essas demandas e apresentei ela para socorro também e algumas outras pessoas que trabalhavam comigo. o senhor quando o senhor indicou Sara para todo o pagamento da Câmara o senhor informou que foi para ela fazer a parte social visitar doentes e fazer esse trabalho externo. O senhor nesse momento possuía conhecimento de que Sara era da área de enfermagem? Sim. O senhor já sabia que ela era da área de enfermagem? Sim. O senhor sabia nesse momento que ela já tinha ou havia possuído algum vínculo com a CESPA? Não. Ela não chegou a comentar com o senhor? Também não. Mas o senhor sabia que ela era da área de enfermagem? Sabia, eu achava que ela já tinha tido trabalho na área de saúde mas nunca na CESPA. Só sabia que era da área de saúde. O senhor contratou a Sara e ela recebia quanto? Aproximadamente 1.500. 1.500. Quando foi que o senhor aumentou o salário dela? 6 meses depois dela estar... Aumentou para quanto? 4.000. E qual foi a justificativa que o senhor deu para ela? Como foi essa conversa entre vocês? Conversei com ela falei para ela que eu estava precisando fazer um intertivo nos projetos sociais e se ela podia nos ajudar se ela concordava e disse que sim. E aí em seguida já passou a aumentar. e ela me repassava todo mês uma média de 1.900 reais. Como era esse repasse? Ela levava na minha casa em espécie? Em espécie. Alguma vez ela deixou de pagar? Algumas vezes ela pediu para resolver algum problema mas foram poucas vezes. Que ela deixou de pagar? É de 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 me dar. Certo. Mas não na totalidade ela nunca deixou de dar. Alguma vez ela questionou o fato de lhe entregar esse dinheiro? Não. Perguntou é certo ou é errado? Questionou de alguma forma? Não. Quando o senhor passou a receber de Sara parte do salário ainda assim Sara ficava com o quanto do salário? Com o que ela ganhava já os 1.500. Os 1.500. Então quando o senhor mudou o senhor mandou mudar o cargo na câmara de Sara para receber mais ela saiu de assessora e passou a receber com o cargo. Assessora especial. Aí houve um aumento salarial. Sim. Então quando o senhor conversou com o Sara e ela aceitou repassar o senhor parte do salário não houve a Sara nenhum prejuízo no salário que ela já recebia antes. Sim. Ela permaneceu a receber aquele mesmo salário. Sim. Então ela aceitou que o senhor a elevasse a um cargo diferenciado para receber e repassar o senhor a diferença. Sim. O senhor ao contratar a Sara chegou a indicar a Sara nominando pessoas que ela deveria atender para conseguir algum serviço na área de saúde o senhor apontava as pessoas? Para ela visitar? Isso. Sim. Cheguei a fazer foram poucas vezes não recordo mais do que três vezes de ter pedido a ela para visitar pessoas durante o período de quanto tempo? Todo esse tempo que ela teve comigo. Qual foi o período que ela esteve com o senhor? Um ano e meio. Um ano e meio? Nesse período de um ano e meio se o senhor chegou a solicitar uma média de três vezes para a Sara fazer isso? Assim, para visitar nas casas. As casas? mais para ir no hospital foram várias vezes. Várias vezes? Ligava para ela para visitar pessoas doentes nos leitos. E essas pessoas que o senhor dirigia a Sara para fazer visita, de onde eram essas pessoas? eram pessoas de outras cidades que amigos ligavam, vereadores de Uruará, de Altamira, de Itaituba, algumas vezes pessoas que eram ligadas a essas pessoas e eles ligavam pedindo se podia fazer uma visita para a pessoa que estava no hospital, que não tinha família, que era uma visita humanitária. Eu mesmo muitas vezes cheguei aí, mas eu ligava para a Sara para ela ir em meu nome lá visitar essas pessoas. E por que o senhor não pedia a uma outra pessoa para ir fazer essas visitas? Por que especificamente ela estava? Porque ela era da área da saúde, verificava que as pessoas estavam ali necessitando para pedir ajuda lá no hospital mesmo para tentar encontrar uma saída, uma solução para quem estava precisando lá. Então, assim, para ficar entendido se for realmente isso, o senhor encaminhava Sara para fazer esse tipo de atendimento no hospital por conta do cargo que Sara possuía ligado à área da saúde e em razão dessa situação, caso fosse necessário, Sara poderia providenciar o que fosse para o Brasil. Ela orientava aquela pessoa já com a minha também anuência, ela falava com o diretor do hospital para tentar equacionar a situação daquela pessoa que estava no corredor, se tinha condições de colocar no leito, coisas dessa natureza. e se fosse preciso solicitar a transferência do paciente do hospital municipal para o hospital regional, Sara também poderia? Ela tinha ela falar com o diretor do hospital e pedir essa agilidade, ela sempre isso teria lá. Usando o teu nome? Sim, pedindo para que se era possível ver a possibilidade de transferir aquela pessoa que estava necessitada mesmo para ser transferida. ela dava retorno dessas visitas que ela fazia no hospital para dizer o senhor qual foi o trabalho que ela realizou, qual era a necessidade de eventual o exame, o que ela teria feito, ela dava retorno sobre isso? Ou o senhor confiava de deixar isso no hospital? Eu confiava, foram muito poucas vezes, foram poucas vezes mesmo que a Sara atendeu a meu pedido, foi mais para ajudar ela que eu fiz isso e ela teve muito poucos atendimentos que eu pedia para ela fazer. Agora, ela pode ter feito pelo gabinete também sem eu saber. Lá pela Raquel que eu socorro que elas faziam de pessoas que procuravam a Câmara, muitas pessoas humildes e já depois nesse ano de 2017 que eu fiquei sabendo que eram feito atendimento umas vezes no meu gabinete. Mas eu não tinha dado essa direção para a Socorro nem para a Raquel para dar esse atendimento assim, mas elas faziam de forma humanitária, assim, sem perceber que estava havendo alguma coisa errada. Mas, por exemplo, a Raquel e a Mariana do Socorro elas falam quando elas prestaram o depoimento na polícia que elas entregavam requisições à Sara para que a Sara levasse as pessoas e agendasse com suor de exame. Mas que havia essas requisições no gabinete, isso não era do seu conhecimento? Não, eu nunca ouvi, nunca vi nenhuma requisição no meu gabinete, não sabia quantas pessoas foram atendidas no gabinete, eu não tenho esse conhecimento. Se eu tivesse, eu falaria tranquilo aqui. Houve algum caso, algum episódio, Reginaldo, de a pessoa te procurar, um popular, doente, enfermo, ou com alguém da família doente ou enfermo, te procurar, falar contigo pessoalmente e tu encaminhar-lhes essa pessoa para a Sara, para a Sara levá-la ao... Nesse caso, quando me procuravam, eu pedia para procurar socorro lá no gabinete para ela caminhar para a Sara. Então, nessa situação específica, a servidora do marido sabia então que o senhor havia dado esse direcionamento para que essa pessoa fosse levada até Sara. É. É isso? Isso. E explica uma coisa. Quando eu falo que eu não tinha conhecimento de números, porque eu não tinha, mas eu sabia que algumas pessoas que eu direcionava para elas, elas atendiam, mas também perguntavam depois se tinha dado certo ou não. Mas a Maria do Socorro e a Raquel possuíam conhecimento de que Sara foi contratada pela Câmara, vinculada ao seu gabinete e que poderiam passar a ela dessas demandas? Elas sabiam disso? Sim. Eu creio que deve ter sido nessa linha que elas se sentiam na liberdade de fazer algumas demandas serem atendidas, sem que eu soubesse. Mas havia um fluxo pré-ordenado de o senhor passar para a dona Maria do Socorro e a dona Maria do Socorro passar para Sara ou não? não, não havia isso, era muito aleatório para encaminhar alguém para elas fazerem. Eu mesmo recordo muito pouco de ter feito isso. Mas ocorreram situações? Correu. ocorreram? Sim. E em algum momento o senhor reporta ou chegou a acontecer de pacientes serem encaminhados a outro assessor para tratar de saúde que não fosse a Sara? a outro assessor para pedir para a Sara? Além de Sara que o senhor tivesse encaminhado pedindo ao seu assessor vá lá ao hospital desde que a pessoa está precisando e tente resolver. Além de Sara o senhor passou para a outra assessor do seu gabinete para receber isso ligado à área de saúde? Não, não recordo. Não? O senhor tem conhecimento se Raquel Maria do Socorro pediram a outro assessor seu do gabinete para fazer esse tipo de atendimento que não fosse Sara? Eu mesmo faria. Eu era quando não tinha Sara eu mesmo ia. Mas sem ser Sara e o senhor não havia uma para ir. Seria Sara? Sim. O senhor chegou em algum momento a ter conhecimento de Sara ter procurado serviços de regulação da SESPA para agendar consultas de pacientes? Não, ela nunca me falou isso a Sara. Ela nunca comentou com o senhor? A forma como ela conseguia agendar os exames e as consultas ela nunca lhe deu informações sobre isso? Não. Dizendo de que forma agiu com quem conversou? Nós nunca falávamos sobre isso eu nunca não recordo de um dia ela ter me falado. Nunca deu senso ao senhor sobre isso? eu achava que que ela tinha amizade assim mas ela nunca me falava detalhes também nunca perguntei detalhes para ela disso. Pois é, uma coisa que eu quero entender é o seguinte quando alguém contrata uma pessoa o chefe contrata alguém um subordinado que era o seu caso. Geralmente quando ocorre isso contrata-se por um motivo por algum interesse ou porque aquela pessoa tem um perfil voltado para aquilo ou eu quero que aquela pessoa atue em um determinado setor enfim sempre tem um motivo qual foi o motivo da contratação da Sara? O senhor já pensava nela para fazer exatamente esse serviço em relação à saúde para ter algum dividendo político ou não? Eu contratei a Sara para atender uma demanda de honrar o compromisso com ela e ao mesmo tempo dela nos dar essa atenção quando fosse preciso e da minha parte não era grande a demanda que eu pedia para ela atuar para ela ajudar foram muito poucos casos que eu já falei aqui mas que houve via gabinete da forma também como eu falei pelo pelas meninas que trabalhavam ali que eu não perguntava quem é que tinha sido atendido ou deixou de ser pois é mas o que o senhor ganhava com isso? porque pelo que nós estamos entendendo a Sara só fazia isso a Sara também ela participou de vários eventos que nós realizávamos nos bairros em associações ela dava esse assessoramento de orientações se ocorrer no final de semana durante a semana não sei se precisava o senhor essa data mas foram vários eventos que foram realizados a Sara ficou de dois mil um ano e meio um ano e meio nesse um ano e meio quantas vezes ela fez isso? trabalhos da câmara não trabalhos pessoais trabalhos do nosso gabinete do mandato sim do mandato era esse tipo de trabalho? isso quantos no ano e meio quantos? projetos sociais acredito que 5 a 8 essa média 5 a 8 no total para um ano e meio isso? 5 a 8 eventos para um ano e meio mais ou menos no máximo 10 mais 10 vezes no máximo para o cargo que a Sara foi contratada havia essa previsão de fazer esse serviço que ela fazia? previsão na lei você diz? sim não teria porque de assessoramento externo mas não enfermeira não tem na área da saúde a Sara comparecia à câmara a Sara trabalhava diariamente de manhã de 8 às 14 não ela não dava expediente com frequência a Sara ia esporadicamente e o que ela ia fazer na câmara quando ela ia? quando ela ia ela ia se reportar socorro algumas vezes lá buscar o contra-cheque dela alguma coisa alguma vez chegou ao seu conhecimento que ela foi buscar alguma requisição? cheguei a ver várias vezes ela no gabinete mas nunca vi com requisição mas sabia que ela estava ali para ajudar alguma pessoa mas eu não sabia que assim eu sabia que a Sara ajudava as pessoas na área da saúde mas não sabia desse modo exoperante de que havia consultas para marcar para a requisição eu não tinha esse conhecimento certo quando a Sara foi contratada ela disse ao senhor que ela tinha um segundo emprego? não ela não falou não falou? não e como foi que o senhor ficou sabendo que ela tinha um segundo emprego? e qual era esse segundo emprego? era foi a Maria do Socorro que me recorda e falou que ela tinha que ela estava trabalhando na Suzip e que e aí eu chamei ela para conversar ela confirmou mas que ela trabalhava no turno da noite e que não tinha nenhum problema com a câmara então vi que não tinha problema mesmo porque ela estava me dizendo que trabalhar no turno à noite então que ela então dava para continuar a Sara a Sara saiu foi exonerada por conta de que? a Sara saiu já em 2016 final de 2016 porque nós íamos passar por uma nova gestão e eu não tinha condições de manter mas ela foi certo há um episódio original que implica várias outras pessoas e nós vamos chegar nessas outras pessoas inclusive desse núcleo que é relacionado a um ofício o delegado Castro pediu informações à presidência da câmara cobrando a frequência a data de admissão quanto a Sara recebia enfim várias informações em relação à Sara e o que consta dos autos inclusive em vários autos é que o senhor juntamente com outras pessoas tramaram para que esse ofício viesse com uma resposta falsa uma resposta errada que não correspondia à verdade qual foi o contexto eu gostaria que o senhor me dissesse isso como foi que ocorreu quem participou de tudo isso eu acredito que o senhor deve ser referido no ofício 012 isso na oitiva lá com o doutor Castro ele me perguntou sobre a admissão da técnica de enfermagem Sara e eu não recordava não sabia realmente com precisão o dia que ela tinha entrado e tinha saído naquele momento e eu falei para ele uma data aproximada do que eu entendia então quando ele solicitou as informações da câmara que chegou o meu conhecimento que ele estava fazendo essa solicitação eu informei eu informei ao RH que eu tinha que eu tinha falado para o doutor uma data lá na delegacia e que ele mandasse aquela data porque eu queria que o que eu tinha falado na delegacia fosse confirmado pela câmara para dar um ar que o meu depoimento estava certo foi uma lambança me perdoe de ter feito isso porque não tinha não tinha podia ter mandado logo a data normal não tinha problema deixa eu perguntar uma situação esse depoimento quando o senhor foi à delegacia de polícia civil e o senhor prestou depoimento ao delegado foi o delegado Castro? foi nesta ocasião o senhor estava acompanhado de advogado? sim quem era o seu advogado? era o Wilson Lisboa neste momento em que o advogado do Wilson Lisboa o acompanhava a delegacia de polícia civil ele estava no quadro de assessores da câmara de vereadores? ainda não ele não era ainda assessor? não neste momento o senhor do Wilson Lisboa ele era seu advogado? ele estava como advogado e o senhor deu ciência anterior ao acompanhamento da polícia civil sobre o que estava levando o senhor a emprestar depoimento o senhor comentou isso com o advogado em questão? antes de ir isso antes de ir à delegacia? sim e na delegacia o depoimento que o senhor deu foi um depoimento que chegou a ser orientado para o senhor falar daquela forma ou foi um depoimento livre? foi livre foi livre a data foi na verdade desculpe doutora nem eu e nem ele sabia do que está ou do que seria questionado? é do que o teu que seria questionado e nós só sabíamos que era referente a Sara e a data que o senhor mencionou a data de entrada de Sara na Câmara de Vereadores foi uma data que o senhor falou ao delegado sem saber? é tinha uma uma vaga impressão o senhor deu uma data que o senhor considerava ser a verdadeira? mais ou menos é aí quando o senhor retorna à Câmara de Vereadores o senhor falou com quem no DRH para informar esta mesma data? com o André o André o André no caso seria o responsável pelo delegado? o DRH para fazer aquela informação E quando o senhor falou com o André o André concordou em encaminhar esta mesma data para coincidir? ele ele pediu para na verdade eu levei ele ao erro porque eu queria que a data fosse aquela que eu tinha dito lá para o delegado para que parecesse que estava certa Mas qual foi a razão do senhor ter permanecido com esta data? Não só para a data que eu tinha falado certo foi um erro assim não tinha motivo podia colocar a data normal mesmo foi um erro Essa data quando o senhor mencionou ela chegou a ter ou não o intuito de evitar com que fosse confrontar alguma folha para saber se coincidiria ou não com o trabalho na Câmara e outra instituição por partizar chegou a ter essa situação ou não? Não porque nesse momento eu não tinha conversado com ela sobre essa questão de compatibilidade eu acreditava que ela estava me falando a verdade sobre a compatibilidade dela Mas nesse momento então o senhor já possuía ciência de que Sara além da Câmara possuía outro Bíblia durante o depoimento já eu já tinha ciência foi um erro mesmo dessa colocação dessa data e também uma insistência minha para manter e o André juntamente com o doutor Alexandre e Maria Alva fizeram um ofício e deram com o Ezequiel o presidente assinar e fui encaminhado lá para o delegado essa data aqui que foi orientar assim uma sugestão minha também mas o doutor Alexandre Maria Alva que se não informa que é o procurador da Câmara ele possuía ciência de que essa data não era verdadeira? não porque foi o André que passou só para ele digitar mas o André possuía conhecimento senhor conversou com o André sobre isso? sim o André ele ele atendeu ali a minha sugestão para colocar essa data pois é mas tem um detalhe aqui que é o seguinte em várias conversas que foram interceptadas entre o André e o Wilson o André e o Wilson conversam exatamente para manipular essa informação inclusive em uma delas é sugerido é sugerido pelo Wilson de dizer que houve um erro no sistema não chega lá e diz que foi um erro no sistema exatamente como o ofício é respondido a autoridade policial dizendo que vocês tinham respondido primeiro que ela tinha entrado em dezembro quando na verdade ela entrou em junho e aí perceberam o erro e o delegado insistiu nas informações e aí viram que estava feito o erro foi então que o o André e o Wilson começam nas ligações exatamente a falar olha diz que foi um erro de digitação diz que por exemplo o áudio 2.4 comentário entre o André e o Wilson Wilson diz que Reginaldo está com ele e pergunta o que pediram no novo ofício André responde que ficha financeira e frequência André diz que ainda não leu o ofício Reginaldo pergunta quantos dias tem para responder Wilson pergunta se entrou hoje o ofício André diz que sim Wilson diz que são cinco dias úteis para responder Reginaldo pergunta ao fundo se o delegado pergunta novamente como ela entrou Wilson pergunta se não tem como deixar a data que está André diz que não tem como alterar Wilson diz que amanhã vão na câmara para conversar logo em seguida tem um áudio 2.5 e o comentário é o seguinte André e o Wilson falam acerca da inserção de dados falsos no ofício respondido à delegacia André liga para Wilson dizendo que o delegado mandou outro ofício Wilson diz que é para mandar André diz que acerca do outro requerimento acerca da data de admissão de Sá é para dizer que houve um erro de digitação Wilson diz que já falou que houve um erro de digitação e que não houve tempo de vasculhar tendo André supostamente deduzida a data ou seja o que se percebe é uma combinação entre o Wilson e o André essas conversas que eu estou lhe dando ciência que o senhor já tinha visto eram do seu conhecimento entre o André e o Wilson sim o Wilson lhe repassou tudo isso eu recordo de que a informação que eu dei para o delegado que o Wilson estava presente e que eu depois falei para o André para manter a data mais ou menos do que eu tinha dito para ele para dar o ar de que eu estava no depoimento que estava certo mais ou menos do que eu tinha falado e que mais tarde foi verificado o que não era então foi na verdade eu que levei eles a esse erro mas houve uma manipulação no ofício para responder falsamente ao delegado assim dessa forma houve porque eu que sugeri essa data certo mas essa questão Reginaldo o erro do sistema que é esse diálogo que foi adquirido para o senhor o Wilson quanto como é que ocorreu esse contexto de se chegar a tentar justificar essa informação falsa a autoridade policial ou esse erro do sistema foi o senhor que deu a ideia de dizer isso do erro do sistema de dizer que no momento seguinte se a polícia perguntasse era para justificar ter sido o erro do sistema foi o senhor que deu essa não recordo acredito que tenha já no segundo ofício que era para mandar a ficha e que lá ia mesmo mandar o real de quando ela entrou e quando ela saiu e estava justificando o primeiro ofício de que tinha sido o erro do sistema porque não tinha mais como agora negar então foi uma sugestão para mas essa sugestão partiu de quem talvez tenha partido de mim também na reunião que a gente conversava o senhor estava com o que nessa reunião com o doutor Wilson nesse momento quando o André ligou sobre essa questão do ofício nesse momento o advogado Wilson ele tinha sido contratado pelo senhor não o Wilson ele já era amigo já de não mas se ele já estava como funcionário da câmara como servidor da câmara sim já a contratação de isso ela ocorreu depois da sua ida na delegacia de polícia que o senhor relatou a pouco ela foi posterior à contratação de isso foi nesse mês de março nesse período no mesmo período então que o senhor foi à delegacia de polícia para prestar informações ao delegado em que o advogado estava com o senhor que perguntado antes o senhor disse que nesse momento ele ainda não era servidor da câmara logo nesse período em sequência o senhor mandou contratar o Wilson como assessor da câmara eu já queria colocar ele no quadro porque ele estava fora da folha durante o ano todo é de 2017 então houve assim espaço para fazer isso ele entrou numa assessoria mas também para me ajudar nessas frentes que estavam acontecendo mas ajudar o senhor nessas frentes com recurso pago pela câmara para o salário para o cargo de assessor estava tipo assessorando mas esse assessorando a câmara ela possibilita no cargo de assessor ter o assessor jurídico tem esse cargo criado na estrutura da câmara dentro dos gabinetes dos vereadores não não tem o senhor chegou a reunir com com ilso lisboa para tratar diretamente sobre esse aspecto da sara da data da sara na folha de pagamento da câmara porque pelo diálogo a pouco lido ao senhor verifica-se que há essa informação de que o senhor estaria reunido com o ilso se eles estavam reunidos no escritório de ilso lisboa não recordo doutora mas eu tenho falado para ele sim olha olha aqui a cronologia o ofício 012 que foi respondido da câmara data de 20 de março de 2017 e o conteúdo é o seguinte na oportunidade em que acusamos o recebimento do ofício 0121 de 2017 informamos que não havia a época os registros dos horários de entrada e saída dos servidores da câmara no spot de Santa Rita no março informamos que a servidora Sara Campinas do Santos Oliveira laborou nesta casa no período de 1º de dezembro a 31 de novembro e isso foi 20 de março analisando os autos aqui o Wilson o contra-cheque do Wilson que está nos autos da folha 1041 consta que a admissão dele no dia 1º de março de 2017 no dia seguinte 2 de março o senhor foi a delegacia prestar depoimento folha 1517 do volume 1 do inquérito policial ou seja o Wilson foi contratado dia 1º dia 2º o senhor vai para a delegacia acompanhada dele no dia 20 é feito esse ofício e aí vocês diante da insistência do delegado de que pedindo porque vocês estão a informar a data que ela entrou dizendo que tinha sido em dezembro que era mentira aí o que que acontece o delegado então insiste na informação porque eu volto a dizer o ofício que vocês mandaram dizia que ela tinha entrado no 1º de dezembro de 2015 e que ela tinha ficado até novembro de 2016 quando é no dia 20 de março 22 de março de 2017 começam exatamente essas articulações entre o Andrew e o Wilson e aí vocês respondem novamente num outro ofício ao delegado já dizendo olha na verdade foi um erro de sistema então é exatamente isso que nós estamos colocando houve ou não essa orientação entre vocês para responder de uma forma diferente falseando a verdade para que pudesse atender a uma situação específica do senhor e quem participou esse é o questionamento se deu esse contexto aí o senhor se reuniu com o Andrew e combinou com ele como respondeu o ofício quem mais participou o Andrew na colaboração dele disse que o senhor conversou com ele para manipular o ofício tanto que ele que respondeu o ofício quem mais participou o Wilson participou sim o Ezequiel participou não não o senhor tem certeza o Ezequiel só o senhor não recorda o Dr. Ezequiel não participou da confecção do ofício do primeiro do primeiro e do segundo ele só participou depois de pronto para levar para o presidente para assinar e falar para mim que estava pronto mas não houve que seja do seu conhecimento veja bem onde eu estou querendo chegar se houve e não é do seu conhecimento o senhor pode dizer se de fato não houve doutor não houve agora não é do meu conhecimento mas que não havia ele não tinha interesse nenhum em participar desse desse documento do Dr. Ezequiel porque ele não tinha ligação nenhuma comigo já o Dr. Wilson porque ele tinha ido até a delegacia comigo ele sabia que eu tinha falado lá essas datas e eu queria que a câmara informasse a data que eu tinha informado para mim é diferente então houve orientação do Wilson nesse sentido também também participou orientando o Andrew que o senhor já leu aí a ligação que ele fez com o Andrew isso bem isso em relação ao ofício 012 e depois posteriormente teve o segundo ofício que é o 013 respondendo já de forma diferente não foi um erro do sistema total isso nós já tratamos isso é em relação a Sara Campinas ok em relação a Sara da parte da câmara é exatamente isso da parte da saúde é um outro contexto aí vem aqui a questão do Ezequiel o Ezequiel entra em três contextos o primeiro contexto é o ofício 038 em que o seu gabinete o delegado questiona quem são as pessoas que trabalham no seu gabinete e há uma resposta do presidente da casa que é o atual presidente o Antônio Rocha e ele coloca pessoas no seu gabinete deixando de fora como o senhor próprio já assumiu e confessou pessoas que de fato trabalhavam para o senhor e há no decorrer do processo dos áudios esse ofício 038 está a folha 258 até 267 do volume 2 do inquérito policial há uma manipulação desse ofício por quê? porque responderam falsamente a questão é embora ele tenha sido subscrito pelo Antônio Rocha quem foi que mais participou da elaboração? neste caso há uma acusação contra o Ezequiel de que ele participou da elaboração até porque na época ele era chefe de gabinete como foi tratado isso pelo seu gabinete? só quem doutor aqui no que eu recordo participou da elaboração desse ofício para lá para o doutor Clédio foi o Andrion porque ele tinha acesso no sistema e o doutor Alexandre Lopes e eu só os três repita por favor 38 o Andrion porque ele cuidava do sistema o doutor Alexandre Lopes que era da procuradoria que tinha a responsabilidade de fazer o ofício a pedido da direção da casa e eu que fiz as mudanças do meu gabinete e levei para o doutor Alexandre informar o Ezequiel não participou da elaboração desse ofício? não não participou o senhor tem certeza ou o senhor não? eu tenho certeza que ele não participou ele pode ter pego depois quando ele já estava pronto e ter ligado dado para o Antônio assinar aí é outra coisa mas ele não fez tipo assim ele não participou na elaboração na colocação ali não sabia de nada disso mas ele chegou ele deve ter pego já depois da procuradoria o ofício já depois de pronto e levado para o Antônio assinar porque esse era o papel dele o que eu quero é ser justo nesse sentido de que ele não participou de colocação de nomes e tudo isso daí só fui eu e o Antônio mas Reginaldo ainda que ele não tenha participado de reunião para colocar esse texto no ofício mas ele chegou a submeter ao senhor a redação do ofício para ver se o senhor concordava com o que ele deu o senhor recorda se ele chegou a submeter isso foi no primeiro ofício 012 nós estávamos falando do 38 qual foi esse ofício 012 que ele submeteu ao senhor 012 foi aquela primeira discussão sobre a data que a Sara tinha entrado na dâmara portaria esse aí o Ezequiel submeteu a sua apreciação para saber se este ou estava adequado a ser respondido para a autoridade policial da Sara o doutor Ezequiel me ligou já de um ofício que ele já tinha sido digitado pelo doutor Alexandre Maria Alva que o Andrew deu para ele comigo foi só digitar também o doutor Alexandre e deu para o doutor Ezequiel que o doutor Ezequiel talvez não soubesse que eu estava lá ligou para dizer olha está pronto o ofício você concorda que está bom assim ele leu para o senhor o doutor deste ofício sim e esse ofício que estava Ezequiel me perguntando se o doutor estava adequado ele foi assinado pelo senhor ou pelo presidente da casa pelo presidente pelo André não foi assinado pelo vereador presidente da casa não era porque tinha sido solicitado por RH o senhor tem certeza sobre isso tem é o 012 e seria de entendimento que o ofício endereçado à presidência da casa devesse ser submetido à pessoa investigada para saber se ela concordava com aquele que eu a ser respondido porque o André neste momento de 2017 ele ocupava um cargo de DRH na presidência já do vereador Antônio Rocha não era mais na sua presidência então por que submeter a resposta deste ofício ao senhor já que era pessoa investigada eu tinha pedido a ele pedido a quem ao doutor Ezequiel que autorizasse o André lá fazer as mudanças lá veja só em relação a este ofício 38 há um diálogo entre o Ezequiel e o Alexandre que é relacionado a história do Raiulis que o Antônio Rocha já tinha até assinado um ofício e aí depois esse ofício volta para ser trocado eles tiram o nome do Raiulis e inserem o nome do Samuel por ser alguém próximo a você é exatamente assim que tem o contexto até o Ezequiel fala porque olha só o vereador é que o vereador quer que eu troque o Rocha já tinha até assinado em fazer a mudança a gente vai trocar o servidor em vez de botar o Raiulis nós vamos botar o Samuel que é mais ligado a ele entendeu entendeu a situação isso aqui é o áudio 3.19 que está na denúncia a folha 75 ou seja houve uma manipulação do ofício tanto que mudaram o ofício tiraram o Raiulis e colocaram o Samuel por ser alguém mais próximo e aí é exatamente a data que o Samuel entra que é 1º de abril de 2017 sim o senhor sabia que o Samuel tinha comentado isso que o Ezequiel tinha comentado isso que o Ezequiel disse aqui no áudio olha o Antônio Rocha pediu para trocar o senhor sabia de tudo isso eu estava presente com ele aí nesse momento com ele quem? com o doutor Ezequiel porque houve o erro nesse nesse ofício desse Raulis que foi um equívoco lá na hora do ano de ter colocado ter bem passado que ele era do DRH e quem digitou esse ofício foi o doutor Alexandre e aí eu fiz o pedido para o doutor Ezequiel para mudar porque houve o erro então o doutor Ezequiel apenas tentou consertar uma coisa vamos saber o objetivo esse ofício 038 ele foi respondido quando informou as pessoas do seu gabinete falsamente aquelas pessoas que estão lá eram as pessoas que estavam no seu gabinete ou tinha mais pessoas que o senhor não queria informar? isso tinha mais pessoas que eu tinha exonerado naquele mês que eu não queria informar para a delegacia e colocar novas pessoas que estavam na estrutura mas tinha alguém que estava mas ninguém sabia disso veja só tinha alguém que estava vinculado ao seu gabinete e que não consta em um ofício que desculpe que era vinculado ao senhor ligado ao senhor e que não estava naquele ofício porque o senhor não queria que aparecesse sim tinha quem? que estava na estrutura o Pedro Valdinei a Ardinei está no ofício desse 038? não recordo qual é a data mas ela não estava no gabinete ela estava na estrutura mas ela era vinculada ao senhor isso ela estava na estrutura mas não estava no gabinete certo então o ofício ele tinha um conteúdo falso porque estava informando pessoas deixa eu ligar assim desculpe só para naquele mês eu não queria que o seu Mário a Vânia a Valdirene que estavam no meu gabinete fossem informados lá para o delegado então eu exonerei essas pessoas eu queria exoneração delas e a substituição por outras pessoas que já estavam na câmara que estavam na estrutura pessoas ligadas a mim como Alcimar o José Carlos o Samuel a Elan e Vito que estavam na estrutura da câmara então eu não entendo que que houve assim uma manipulação uma vez que essas pessoas eram ligadas a mim você está entendendo e as outras foram desligadas da câmara naquele mês elas não ficaram na câmara manipuladas se essas pessoas fossem para a estrutura e elas não foram elas foram desligadas completamente da folha inclusive a Jaqueline também nesse mesmo período foi também desligada da folha olha aqui o 038 é a folha 258 do volume 2 do inquérito policial aqui o que é informado é o seguinte quem estava no seu gabinete isso é informado pelo presidente da câmara a época o atual o Antônio Costa Maria do Socorro Raquel Samuel Alcimar Isté José Carlos e Alane Vitor do Amaral quem era do seu gabinete que não foi informado aqui que estava no caso que está na estrutura eu acredito que que só a doutora Radilene e o Wilson na época já não estava mais só ele e por que não houve essa informação a mais a mais porque já tinha dado o teto da resolução até os 15 mil olha mais ainda que tivessem ultrapassado mas eram pessoas que estavam como o senhor está dizendo na estrutura mas eram vinculados ao seu gabinete sim eram vinculados a mim por que não foi informado? porque já tinha dado o teto aí nessa resolução esse ofício só era para ele possuía conhecimento disso que já estava no teto por isso não foi informado? não doutor Ezequiel não não que eu esteja aqui defendendo ninguém mas o doutor Ezequiel não participou da elaboração desse ofício quem foi que participou porque ele foi assinado foi o Antônio Rocha atual presidente foi a procuradoria quem foi a procuradoria que fez? no caso o doutor Alexandre tem dois Alexandre tem o Maria Alva e o Doutor Lopes qual foi o Doutor Lopes? o Alexandre Lopes é aqui as informações que o André deu para ele quando fez esse ofício o 038 ele fez com base na informação de quem? do André porque as mudanças que eu fiz as mudanças foi eu que fiz no meu gabinete mas essas mudanças que o senhor fez no seu gabinete nós já estamos falando aqui de uma situação respondida no exercício 2017 em que o senhor não é mais presidente da casa eu vou ler o senhor o teor desse ofício 038 de 2017 datado de 24 de abril de 2017 essa confusão esse erro deixa eu fazer a leitura do ofício ao senhor ofício 038 de 2017 datado de 24 de abril de 2017 dirigido ao delegado de Polícia Civil José Cleiton de Castro referente ao ofício 186 de 2017 que foi endereçado pela Polícia Civil à Câmara de Veredores ilustríssimo senhor delegado com os cordiais cumprimentos em resposta ao expediente ofício 186 de 2017 GAB DCCP venho prestar as informações requisitadas mediante seguintes esclarecimentos sobre a relação de assessores indicados pelo vereador regional do campus informamos os nomes e funções no quadro a seguir bem como juntamos com o presente a ficha financeira de cada assessor sendo estes Maria do Socorro Souza de Moura chefe de gabinete Raquel da Costa Pinto assessor parlamentar 4 Samuel da Conceição Fernandes assessor parlamentar 1 Alcimar Reis Gomes assessor parlamentar 2 Esteve Nente Silva assessor parlamentar 3 José Carlos Lima Lopes secretário parlamentar 1 Elane Vitor do Amaral assessor parlamentar 4 Observe aqui só parando para fazer um questionamento ao senhor Observe que a expressão lançada neste ofício é que assessores indicados pelo vereador aqui não se está dizendo assessores votados no gabinete do vereador aqui se diz assessores indicados pelo vereador então aqui deveriam constar todos os assessores que o senhor indicou quer seja no seu gabinete quer na estrutura administrativa das pessoas aqui que eu acabei de fazer a leitura que constam sete pessoas na data de abril de 2017 24 de abril de 2017 existiam outros assessores vinculados ao senhor que não foram mencionados aqui qual era a data doutor 24 de abril de 2017 abril já tinha nessa data doutora de Lenin ela estava vinculada ao senhor e ela não foi mencionada aqui nesse ofício e por que ela não foi mencionada qual foi a razão de ela não ter sido mencionada não recordo porque na verdade foi só os nomes que estavam no gabinete lotados no gabinete e também ela não estava lotada no gabinete e também porque esses nomes aí eram quem eu tinha mais segurança se fossem chamados na delegacia para depor essas pessoas aí elas estariam mais aptas a dar o depoimento por exemplo essas pessoas o Alcimar o José Carlos e Elani eram eram pessoas que eu tinha nomeado mas trabalhavam no seu gabinete eles trabalhavam dentro da casa na estrutura que eu coloquei como eu falei coloquei dentro do gabinete quando eu tirei o seu Mário a Vânia eles foram demitidos também nesse período eram da estrutura e vieram para o seu gabinete sim porque eu precisava preencher agora meu gabinete porque eu tirei o seu Mário ou seja Reginaldo houve então uma manipulação desse ofício no sentido de colocar um conteúdo que não pudesse te prejudicar na polícia é assim sim foi isso foi isso que essas pessoas se viessem a ser chamadas elas teriam facilidade para para falar que já eram assessores nossos e desse ofício aqui se obtinha o nome Dardilene e se obtinha o nome de mais algum assessor ligado ao senhor indicado pelo senhor que estivesse trabalhando em abril de 2017 não o nome do senhor recorda é Dardilene é porque ela entrou em abril só dela não tem mais outro se tiver ou se tem o senhor se tinha o senhor não está lembrado tinha outras indicações mas não estavam trabalhando na estrutura mas para a Câmara ainda deste mesmo ofício esses nomes aqui que foram lidos aos senhores esses sete servidores quem foi que indicou para constar neste ofício esses nomes foi o senhor sim o senhor diretamente quem falou para constar esse ofício isso foi porque coincidiu como estou lhe falando da mudança daqueles nomes que eu não queria que fosse para a delegacia certo aí o senhor falou aqui na Câmara para lançar esses nomes eu pedia ao presidente Daniel Rocha que eu precisava fazer mais mudanças no meu gabinete então ele pediu para a direção da casa dar toda a atenção para que fosse resolvido como de prática qualquer vereador solicita o presidente fazer essas mudanças e qual era qual era a ligação do Ezequiel com o Antônio Rocha o que ele conseguia é o chefe de gabinete é o chefe de gabinete e o Andri só podia fazer as mudanças com a permissão da direção da casa e então o Andri passou teve a direção que o vereador pode fazer as mudanças no gabinete dele então qualquer vereador precisa da permissão do presidente para fazer essas mudanças então o Andri fez essas mudanças porque teve a permissão a permissão de quem? da direção da casa e a direção da casa do Dr. Ezequiel provavelmente Dr. Ezequiel esse ofício aqui ainda esse ofício 38 fica importante questionar esse ofício Reginal com o senhor porque esse ofício ele já foi respondido pela atual presidência presidência do vereador Antônio Rocha então quando se questiona o senhor a razão de constar neste ofício uma informação que não é verdadeira nós precisamos saber do senhor essa informação não verdadeira ela foi feita pelo vereador presidente da casa Antônio Rocha foi ele que chegou conversou com o senhor e disse não vamos colocar o nome da Adelene? não senhora não foi quem foi que agiu em nome do presidente da casa para deixar de colocar o nome da Adelene? porque isso daqui é algo vinculado ao trabalho do presidente que foi eu mesmo porque o senhor poderia consultar o senhor eu achava que que era só do gabinete para mandar né pois é o senhor pediu para quem que não constasse o nome da Adelene? para o Antônio Rocha o presidente? não tinha interesse em ocultar o nome da Adelene porque não foi mencionado? porque ela não estava no gabinete mas a resposta não foi referente ao gabinete olha a resposta como consta mas justamente doutora o que eu falei que houve essa interpretação errada interpretação de quem? da minha parte porque eu pedi para o André trocar o gabinete né que eu solicitei para ele fazer as mudanças como foram feitas e o André passou então essas informações para o doutor Alexandre Lopes que era quem tinha que responder né e foi assim que aconteceu agora se não informaram o restante já não foi não sei informar o vereador Antônio Rocha ele assinaria o ofício em resposta a autoridade policial constando nome de servidores vinculados a um vereador sem que este vereador indicasse a ele os nomes ele não iria se certificar desses nomes? quem confiou no chefe do gabinete dele quem seria quem o chefe do gabinete dele? eu estou e Zequiel por exemplo a Elane a Elane trabalhava onde? a Elane era ela tinha ela era minha assessora no plenário quando eu era presidente assessora jurídica e trabalhava na procuradoria jurídica no lado do meu gabinete e aí eu fiz o convite para ela nesse ano 2017 para trabalhar na sexta comissão que eu era presidente da comissão de direitos humanos e para ela me assessorar juridicamente então mas ela era da estrutura ela era da estrutura da procuradoria indicada por mim então o nome de Elane consta o nome de Elane mas ela consta dentro do meu gabinete não ela consta consta como indicada era da estrutura sim e veio indicada pelo senhor aqui não diz que é da estrutura da cama ela era da estrutura e o senhor colocou ela como se fosse a sua assessora tá ou seja manipulando eu não estou encontrando outra palavra se eu estiver errado o senhor me comenta manipulando esse ofício para que não comprometesse o senhor perante a delegacia de polícia sim a questão é o conteúdo do ofício a gente já entendeu a questão é quem sabia o Antônio Rocha sabia que o senhor estava manipulando essa informação para não se comprometer na polícia vocês chegaram a falar não nem o momento eu reuni com o doutor com o Antônio Rocha sobre esses nomes aí em quem o vereador presidente da câmara Antônio Rocha confiou para assinar esse ofício o RH que era para fazer e o RH passou para a procuradoria a procuradoria passou para o doutor Ezequiel provavelmente levar para o Antônio assinar ok vamos lá passar já está finalizando esse núcleo vamos aqui para o o ofício que trata da questão da Ardilene vamos tratar só desse ofício esse ofício ofício não na verdade Ardilene pelo que consta dos autos e dos áudios que nós temos as tratativas para contratar Ardilene ocorreram entre os dias 19 e 20 de abril de 2017 porém quando foi lançado e essa informação está no portal da transparência folha 37 do áudio circunstanciado 13 lançaram Ardilene como tendo iniciado no dia 1º de abril de 2017 a falsidade a inserção de dados falsos está exatamente nisso pelo que consta aqui já lhe adiantando o Andril era quem era o chefe do RH o senhor já explicou isso e o Andril inseriu esse dado falso tanto que constou no portal da transparência por que que isto ocorreu como isto ocorreu se o senhor confirma que de fato houve uma falsidade inserção de dados falsos no sentido de que a data que ela entrou não foi dia 1º e sim dia 20 o que que o senhor pode nos falar era costume na Câmara já de décadas de servidor indicada pelo vereador ele recebeu o mês o tempo integral que ele entrava havia esse entendimento quando o Andril chegou na Câmara já era assim antes e ele só manteve como era acredito que tenha acontecido isso porque o que que acontecia na Câmara antes acredito que o Antônio já tenha mudado esse hoje esse modo exoperante mas até quando eu entrei o vereador se apresentava uma mudança no gabinete dele do RH e algumas vezes a documentação não tinha para apresentar a pessoa ficava ali já acessorando o vereador mas sem estar na folha ele estava fora da folha mas estava trabalhando já porque estava ajeitando documento a conta não abria não tinha PIS PASEP tinha que o senhor está dizendo que a Ardilento estava trabalhando eu só estou contando um exemplo e então havia que quando ajeitava a documentação era perto do fechamento da folha daquela pessoa não significa que aquela pessoa não tivesse trabalhado e aí ela ganhava o mês todo mas o documento entrou já perto da folha ou às vezes até depois da folha ter fechado ok no caso específico da Ardilento pode ter aconteceu isso ela já estava trabalhando de ter entrado dia 19 e ter ganho o mês todo porque era assim que pode ter acontecido ou aconteceu aconteceu dessa forma aconteceu dessa forma o senhor sabe o senhor sabe me dizer porque então não há nenhum áudio a não ser nesse período entre o dia 19 e 20 inclusive há diálogos entre o Wilson o esposo da Ardilento com o Andrew com a Maria do Socorro cobrando inclusive a documentação anterior a esta data não há absolutamente nenhuma tratativa de documentos em relação a Ardilento não há também Reginaldo nenhuma ligação sua tratando de qualquer trabalho em relação a Ardilento o senhor pode explicar isso é que ela entrou nessa data que data essa data próxima dia 19 pois é mas entrou e por que constou o dia 1 por que que há inclusive isso o próprio Andrew fala na colaboração dele no minuto 27 e 30 até o até o 46 é quando ele explica como foi que ocorreu toda essa 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 trama entre vocês era como eu falei era comum o sistema preencher tudo né certo é quem foi que levou a documentação da Ardilento o senhor sabe foi ela própria foi acredito que tenha sido o Wilson o Wilson é não recordo certo se era costume ocorrer isso como o senhor está falando por que então que vocês se reuniram para colocar uma informação falsa que ela na verdade as tratativas dos autos e não tem como chegar a outra conclusão os autos mostram que a tratativa da contratação dela foi entre 19 e 20 mas retrocederam a data para ela receber integralmente até dia 1 esse retrocedimento né que o senhor está falando ele partiu do RH né cada aquele sistema que eu falei que acontecia mas ela entrou nessa data aí do dia 19 provavelmente certo ok o o Andrion o Andrion ele fez a colaboração nesse período aqui 27 minutos e 30 até 46 ele explica já lá um pouquinho mais para o final que houve antes do primeiro depoimento dele na delegacia houve uma reunião no escritório do Wilson Lisboa em que estavam presentes ele e Andrion Wilson Lisboa Samuel Fernandes Rafael que ele diz que é um advogado trabalho no escritório do Wilson e o senhor e que nesta reunião o Andrion foi orientado a mentir sobre o assunto da Sara o ofício da Sara que nós já tratamos para dizer que tinha sido o mesmo sistema e mentir também em relação a contratação da Adilene que era a data da admissão o senhor confirma que houve esta reunião no escritório do Wilson e que o Andrion foi orientado a mentir em relação a esses dois fatos da Sara e da Adilene que houve reunião sim não recordo dele ter falado esses detalhes mas houve reunião o senhor lembra de ter orientação para o Andrion para ele contar uma determinada história que eu tinha falado doutor daquelas mudanças lá na delegacia certo para manter aquela data certo foi verdade e em relação a Adilene para dizer também que a admissão dela tinha sido dia 1º e não dia 19 ou 20 sim agora por que que esta reunião foi no escritório do Wilson por que não na câmara talvez o caso do momento mesmo ali foi chegando né mas aconteceu a reunião aconteceu a reunião o Andrion também diz que quando ele foi à polícia nesse primeiro depoimento dele inclusive esse primeiro depoimento está a folha 345 barra 348 do IPF volume 2 e exatamente como segundo o Andrion como ele foi orientado foi o que ele disse na polícia em relação a Sara e em relação a Adilene ele mentiu para a polícia e ele professa isso e ele foi inclusive acompanhado de um advogado nominado por Rafael que segundo o Andrion na colaboração foi o mesmo advogado que participou da reunião o senhor teve conhecimento disso tudo? sim como ele falou ok bem esses crimes com as implicações o senhor já explicou a Adilene ela está sendo acusada também de pecular de ter trabalhado sem a devida contraprestação de ter recebido sem a devida contraprestação eu lhe pergunto por que que o senhor contratou a Adilene e se de fato ela trabalhava se ela trabalhava qual era o período que ela trabalhava o que que ela fazia quantas vezes ela foi à câmara a doutora Adilene ela sempre foi muito voluntária em nos ajudar no nosso mandato no partido ela sempre procurou ser muito prestativa útil e eu queria assim que ela estivesse mais próxima do gabinete o Wilson não estava podendo atuar devido a ele estar também envolvido na questão comigo e então eu convidei ela para integrar nosso gabinete e em função de toda essa capacidade que ela tinha de articulação e tudo qual era o salário da Adilene? dois mil dois mil o Wilson quando foi contratado ganhava quanto? mil reais mil reais daí futuramente com a província de melhorar depois a gente volta para o Wilson que ele também está na mesma situação a Adilene foi contratada segundo o consta dos autos um mês depois do Wilson o senhor confirma isso? sim certo qual era o cargo da Adilene? assessora e o que de fato ela fazia para o senhor na prática na prática o que ela fazia? na verdade ela não ia com frequência na Câmara como a lei determina mas ela fazia um trabalho também de assessoramento para mim ela ouve ela respondia alguns ofícios que o MP solicitava para a Câmara e eu pedia para ela me ajudar na elaboração desses ofícios foi um período somente que houve esse que ela ajudou a fazer esses documentos ela fazia esses documentos onde? ela fez no gabinete quantas vezes ela foi no gabinete no seu gabinete? não sei precisar assim a quantidade de dias mas ela não era frequente como a dona socorro era como a Raquel mas ela chegou aí ela ficou de que período até qual período? de abril até julho nesse período quantas vezes ela foi à Câmara? ela não ia com frequência por semana quantas vezes ela ia? umas vezes uma duas e ela ficava quanto tempo lá? o expediente todo de oito às quatorze? não ela ficava pouco tempo três horas até fazer os ofícios juntar os documentos que era preciso para mandar a PNP mas que ela não era frequente assim permanente no gabinete mas que eu entendia que o trabalho dela é importante porque ela me assessorava também com outras informações quando eu a procurava então era o costume nosso de ter pessoa como assessora e mesmo que não desse expediente total na casa mas ela era assessora também de assuntos externos o que era assuntos externos? participar de reuniões reuniões no interesse do mandato questão pública ou interesses políticos partidários? interesses políticos partidários envolvidos todo mas que eu reconheço que ela de acordo com a lei ela não se enquadrava dentro dessas exigências exigências de de fazer de assinatura de ponto porque não tem não tinha infelizmente nós não tínhamos um ponto para assinar não era obrigado e isso acabava deixando o funcionário muito à vontade para não vir na câmara todos os dias Reginaldo há uma resolução da casa que estabelece um horário da carga horária dois servidores de oito seis horas diárias ou trinta horas semanais a servidora de lei ela cumpria essa carga horária diária ou semanal ela ficava na câmara de oito às quatorze todos os dias de segunda a sexta não ficava ela dentro daquele quadro que eu lhe falei que nós entendíamos não eu não quero saber o que o senhor entendia eu quero saber se esta servidora de lei ela ficava nesta carga horária seis horas diária por exemplo oito às quatorze não recabe o senhor chegou a mencionar que ela fez algumas atividades externas e dentre essas atividades externas quais seriam as atividades que o senhor pudesse informar que ela realizou participar de reuniões de um quinto mesmo onde ocorreram essas reuniões foi na minha casa na sua casa essas reuniões que ocorreram na sua casa foram poucas reuniões também ela ficou de abril a junho ou julho quantas reuniões o senhor acredita que ela participou que ela estivesse junto mais de lei mais cinco cinco reuniões então além da excepcionalidade dela ir à câmara para responder o ofício do senhor informa ela chegou a participar de uma média de cinco reuniões externas mais ou menos isso então essa carga horária de seis horas diárias ou trinta semanal ela não chega a se compatibilizar aqui não houve esse cumprimento sim e o senhor saberia dizer qual seria a razão da senhora de lei informar ter trabalhado de forma regular no seu gabinete de oito às catorze não teria noção do porquê ela ter afirmado isso só para contextualizar a folha 741 que é o interrogatório dela quando ela foi conduzida coercitivamente ela disse o seguinte perguntava declarante a Ardine perguntava declarante qual a carga horária que deve cumprir especificando horário de chegada e saída respondeu que trabalha de segunda a sexta das oito às catorze geralmente geralmente estando quinta e sexta no gabinete e na segunda terça e quarta nas sessões no entanto ficava à disposição do senhor Reginaldo Campos ela trabalhava de segunda a sexta de oito às catorze não a Maria do Socorro a Maria do Socorro e a Raquel disseram nos seus interrogatórios que não viam a Ardine trabalhando no seu gabinete o senhor sabe a justificativa para elas terem falado isso? é que ela não ia né ok o senhor ficou ela ia mas não era com essa frequência o senhor ficou alguma vez com o salário da Ardine? não o senhor o senhor contratou a Ardine para favorecer alguém o Wilson ainda ainda que indiretamente? não acredito que família indiretamente pode ser mas não foi com esse objetivo eu cheguei a falar para o Wilson que a a a a merecia ter uma assessoria e esperava que ele conseguisse também uma assessoria na Fonai ele concordou para não correr o risco dele ter que me acompanhar em algum lugar e ele está ligado a mim na câmara o senhor chegou a conversar com ele com o Wilson acerca dessa preocupação dele ser assessor vinculado ao seu gabinete e ser seu advogado ao mesmo tempo? sim o senhor chegou essa sua preocupação ela seria por quê? qual a razão? foi só uma preocupação minha se era legal de ele precisar de advogar por mim sendo servidor ligado à câmara no meu gabinete e essa foi o fato que fez o senhor retirar o Wilson da folha e colocar a senhora de um também foi um motivo também mas um deles era aquele de prestigiar a doutora Ardilene pelo que ela já vinha fazendo há muito tempo para mim no caso a senhora Ardilene e o senhor Wilson eles são filiados ao mesmo partido que o seu? na época sim em 2000 e? 16 16 qual é o partido? era o PSC eram filiados ao mesmo partido que o seu? sim o senhor chegou a indicar o Wilson ou o Ardilene para algum outro cargo? que era em qualquer instituição? sim para onde e quando? na gestão passada para SMT Prefeitura de Lênia e o doutor Wilson para procuradoria jurídica de qual secretaria que o doutor Wilson estava indicado? da procuradoria jurídica mas da procuradoria jurídica geral ou do município de Santarém? do município de Santarém? sim o senhor sabe dizer se o doutor Wilson trabalhava na procuradoria geral? cobrir a cargo horário? sim a senhora Ardilene também? também a secretaria que o senhor fala CNP é a secretaria de transporte e mobilidade? sim regional há dois documentos que são os seguintes um é o monitoramento do GAECO feito entre os dias 5 a 9 de junho de 2017 está a escolha 749 barra 819 do volume 4 do IPL e neste documento inclusive com fotos o GAECO monitorou o dia a dia de manhã até um certo horário do final da tarde se não me engano da Ardilene e nesse monitoramento não se percebe a Ardilene nessa semana aqui de 5 a 9 de junho em nenhuma oportunidade na Câmara prestando serviço na Câmara e há um segundo documento que foi feito através do monitoramento das erves que é a estação rádio base está a folha 18 do auto circunstanciado número 4 em que durante todo o período da operação não se verificou com base nas antenas que se extrai desse monitoramento nenhuma localização do telefone da Ardilene próximo ou melhor ali próximo das áreas da Câmara Municipal e sim próximo à residência dela o senhor sabe por que que chegaram a esta conclusão? Fique paradinho na cadeira para não se movimentar muito por causa da gravação por favor acredito doutor que ela tenha como eu falei ela não ia com a frequência que devia mas que ela prestava assim ela chegou a fazer os documentos que eu lhe falei ela fez na Câmara eu pedi para ela agora ela não era com aquela frequência que precisa que ela no seu entendimento isto é correto Reginaldo? como eu lhe falei havia esse entendimento hoje eu reconheço que pelo que a lei determina não era para ser senhor Reginaldo eu lhe faço a seguinte pergunta se o senhor tiver na sua residência uma empregada ou em qualquer empresa que acaso você não possuísse um empregado o senhor sabe dizer qual é o regime da CLT referente a carga horária? o senhor sabe dizer quantas horas devem ser trabalhadas ao dia? oito oito horas se acaso o empregado seu não cumprisse a carga horária de oito horas na CLT e de forma reiterada agisse dessa forma sem apresentar testado médico ou qualquer situação que o impossibilitasse a prestação do serviço o senhor continuaria pagando o salário desse funcionário? não qual era a medida que o senhor iria adotar? iria conversar com ele para tentar corrigir e se não houvesse correção demissão então esse seu entendimento que o senhor diversas vezes no decorrer da sua etiva informa que aquele momento o entendimento era um e que agora o senhor entende ser outro nós precisamos aqui trabalhar com a verdade em verdade o senhor tinha a ciência de que isso estava errado mas por ser usual na câmara acabava por fazer da mesma forma errado? sim então o senhor naquele momento já possuía conhecimento de que estava errado fazia errado porque outros faziam e o senhor foi fazendo é isso? sim então a partir de agora nós temos que tratar desta forma bem ainda continuando nisso por exemplo a Maria do Socorro e a Raquel cumpriam o cargo horário de 8 às 14 às vezes até ultrapassavam não tinha o mesmo tratamento que por exemplo a Ardilenitina o senhor sabe me dizer por que por que esse tratamento especial em relação a essa pessoa porque eu tinha uma outra atuação de assessoramento para nós na questão política partidária e outras coisas que ela sempre era voluntária para fazer ok bem com relação ao Wilson há também a implicação de que ele no mês único que ele trabalhou ele não comparecia diariamente à Câmara mas recebeu por conta disso ou seja ele teve um salário pago integralmente sem a devida contraprestação não ia regularmente de segunda a sexta de 8 às 14 eu gostaria que o senhor me dissesse por que o senhor contratou o Wilson e se de fato ele não ia regularmente eu tinha o compromisso de ajudá-lo ele era uma pessoa atuante também assim como ela de integrar o nosso gabinete nossa equipe e ele entrou com esse compromisso e ele estava também muito envolvido comigo nesse período e eu achei justo que ele fosse contratado Sinaldo ainda pegando a questão da senhora de lei dentre essas respostas que o senhor informou há pouco ao Ministério Público que ela lhe auxiliou sim dentre estes ofícios acaso teve algum ofício ou alguns ofícios referentes ao assunto combustível nesse período é em que ela esteve fazendo respostas ao senhor sim teve esses ofícios que a senhora de lei respondeu ao Ministério Público em algum momento eram ofícios com respostas verdadeiras eram solicitações de cobre das licitações e tudo que ela estava providenciando e foi encaminhado para o MP Houve dentre estes ofícios algum ofício elaborado pela senhora de lei que seria para justificar o uso de combustível por vereadores da Câmara? Nesse período não ainda ela estava só informando as solicitações que o MP estava solicitando para a presidência da Câmara a presidência da Câmara solicitou para o meu gabinete só as licitações que estavam sendo solicitadas nesse momento ainda mas teve outro momento que foi sobre combustível sim e desse do combustível que foi em outro momento as respostas que foram produzidas pela senhora de lei eram respostas verdadeiras desses ofícios sobre o uso do combustível ela estava fazendo levantamento do uso do combustível não foi a elaboração dos dos requerimentos quem fez esses requerimentos já foi a Raquel com o seu porra meu pedido as servidoras Raquel e Socorro elas fizeram esses ofícios essas respostas no seu gabinete ou elas chegaram e ir para a casa de alguém para fazer essas respostas elas fizeram no gabinete e também depois foi feito na casa da Ardilene essas duas servidoras se deslocaram para a casa da senhora de lei para fazer esses ofícios também e por que esses ofícios não foram feitos na câmara por que na casa da senhora de lei porque está muita gente era muito trabalho ali no gabinete pequeno era muito papel para ajeitar e ela colocou à disposição se quisesse fazer lá tinha internet e tudo então foi decidido nesse sentido mas esses ofícios que foram produzidos na casa da senhora de lei quais eram os teores o que iam se dizer nessas respostas estava sendo feito o levantamento dos usos de combustível da câmara por cada gabinete e ia ser estava sendo feito o xerriquete requerimentos para que cada vereador assinasse os requerimentos que eram para eles terem assinado e feito anteriormente como não não era e o MP estava solicitando agora com a permissão de a maioria dos vereadores estava sendo feito esses requerimentos e tanto que depois foi assinado por todos os vereadores retroativamente porque era dessa forma que saia o combustível para cada gabinete então aqui para tentarmos tornar claro isso aí esses ofícios eles foram produzidos no ano passado em 2017 na casa da senhora ardilene foi feito na câmara alguns que foi feito lá alguns na câmara e outros na casa da senhora ardilene esses ofícios estavam sendo feitos tanto os que ocorreram na câmara quanto na casa da senhora ardilene com data retroativa sim ao ano de 2000 e ao ano de 2016 e esses locais e o quantitativo de combustível quem era que apresentava para essas confecções desses ofícios era tinha a média que era feita que cada vereador já utilizava e a doutora ardilene ela por ter já uma experiência nessa área dava para ela mais ou menos como era e ela fazia fez o levantamento dividia fracionava e dava para as meninas fazerem o requerimento a senhora ardilene assim como as outras duas servidoras possuíam conhecimento de que estavam confeccionando documentos oficiais da casa em 2017 com data de 2016 elas sabiam que estavam fazendo porque eu tinha pedido para ser feito porque eram ofícios requerimentos que eram para ter sido feito pelos vereadores e não foi e agora nós estarmos querendo criar uma situação com a permissão de cada vereador que sabiam que tinham que ter feito e não fizeram mas usaram combustível e depois de tudo pronto não foi entregue esses ofícios mas eles foram assinados mas foram assinados foram assinados e onde ficaram esses ofícios depois que estavam todos assinados por todos os vereadores eu entendi que não era conveniente mandar para o MP aqueles ofícios que poderiam trazer problemas depois e qual foi o destino que o senhor deu esses ofícios eu pedi para servidora Raquel levar para casa dela para depois eu devolver para cada vereador o senhor chegou a devolver não senhor estão com a servidora Raquel era para estar acredito que devido a busca e a apreensão devam ter levado na casa dela vamos lá voltar para o Luiz para a gente encerrar qual era o trabalho do Wilson na câmara era de me assessorar de me acompanhar onde eu precisava o que de fato ele fez Reginaldo concreto o que que ele fez era me assessorar mas o cargo dele tinha previsão para isso de assessorar esse assessoramento era pessoal ele era pessoal ou era assessoramento do cargo de parlamentar ou acabava se confundindo um com o outro é o que acabava se confundindo mas ele me dava o assessoramento que eu precisava o Wilson aparece Reginaldo em vários momentos aparece em vários áudios inclusive tratando por exemplo do ofício da Sara tratando do ofício da própria da questão da data da admissão da Ardilene ele aparece indo contigo na delegacia quando ele já era funcionário o senhor confirma isso? sim por que que ele foi? ele se colocou à disposição para ir comigo foi no horário de expediente nesse momento ele ainda não tinha sido lotado aqui consta que ele foi contratado no dia 1º de março de 2017 é o que aparece no contrachete e o teu depoimento acompanhado por ele como advogado foi no dia 2 de março foi no dia 15 a 17 do IPL de Romínio 1 então ele já era servidor sim mas ele foi a título de advogado particular teu? é convidei ele para ir se colocou à disposição também ele me acompanhou é aquilo que eu te falei naquela hora eu perguntei a ele se não ia dar problema então foi melhor substituir pela doutora Ardilene certo ele ia todo dia à cama? não no mês que ele ficou quantas vezes ele foi à câmara? não recordo com precisão doutor mas todas as vezes que eu precisava que ele fosse lá ele mais ou menos mais 5 ou 8 vezes 5 ou 8 vezes durante o mês durante o mês todo sim e ele trabalhava onde? em que parte? ele se reportava a mim diretamente ele chegava a ir no gabinete entrar no gabinete trabalhar no gabinete chegava a ir entrar no gabinete conversar comigo tem ofício assinado por ele não não tem não? tem algum projeto feito por ele também não não? ele quando foi questionado na polícia interrogado na presença de advogado inclusive também de uma promotora a doutora Duri Sanay Folha 721 estava acompanhado do advogado Levi Nelson e Vilney e ainda estava presente os advogados do Birajara e André Luiz Gonçalves Lisboa representando a comissão de prorrogativa da OAB e um determinado trecho perguntado pelo delegado que perguntado em qual local da Câmara cumpria o expediente respondeu que cumpria o expediente no próprio gabinete do vereador regional do campus isso é verdade? o expediente completo? não ele cumpria o expediente no seu gabinete? não chegou a cumprir perguntado se cumpria a carga horária de 8h às 14h de segunda a sexta respondeu que sim que todos os dias se fazia presente na Câmara bem como cumpria regularmente a carga horária de trabalho isso é verdade Reginaldo? não o senhor sabe porque ele falou isso? não só complementando o Andrew na colaboração dele disse que o o Wilson não trabalhava na Câmara que ele inclusive prestava serviços de advogado a você nesse sentido a Maria do Socorro também folha 663 do volume 4 do IPL também disse que só um momentinho perguntado se o Wilson já foi contratado pela Câmara para prestar serviço para o vereador Reginaldo respondeu que não sabe que sabe apenas que ele era advogado pessoal do vereador que o Wilson nunca prestou qualquer serviço relacionado à Câmara dos Vereadores como assessor parlamentar no gabinete do vereador Reginaldo Campos sendo que não é do conhecimento da interrogada se o mesmo já prestou serviços externos à Câmara ou para outro vereador no mesmo sentido foi a Raquel dizendo também que o Wilson não prestava serviço então que serviço era esse que ele fazia o senhor está dizendo o assessor ele é aquela pessoa que acompanha o vereador em reuniões que a hora que precisa está 24 horas tem algum registro disso? necessariamente não porque nós não tínhamos do topo de registro mas o doutor Wilson era um parceiro a mesma situação que era parceiro no sentido de resolver assuntos pessoais do senhor inclusive essas broncas todas que o senhor estava envolvido? ele era um amigo um amigo que sempre se foi à disposição para ajudar a mesma observação que a doutora Maria Raimunda fez em relação eu faço em relação ao Wilson era correto ou é correto ou foi correto o Wilson ter recebido integralmente dinheiro público com pagamento mesmo ele não tendo prestado o serviço durante todos os dias como deveria ter sido feito? é como determina a lei não né mas ele era uma pessoa que era importante para o nosso mandato então eu entendia ok e ele tinha esse direito de merecer ok bem é em razão da extensão do vídeo já temos uma hora e quarenta e aproximadamente quarenta e três minutos e da mesma forma que fizemos com os demais esse até ultrapassou um pouco tentamos não interrompê-lo exatamente para tentar esgotar todo esse núcleo vamos dar uma uma interrompida o senhor concorda com a interrupção? vamos dar uma parada até pelo adiantado da hora para que possamos retornar ainda há uma pessoa desse núcleo para esgotarmos que é o Andrew mas nós vamos interromper a gravação neste momento e continuaremos posteriormente ok senhor Reginaldo? sim vamos lá